Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que as salinas do Rio Maior foram classificadas como imóvel de interesse público? Com oito séculos de história, as salinas do Rio Maior, também conhecidas como as salinas da Fonte da Bica, são consideradas como uma maravilha da natureza, uma vez que o mar se situa a 30 quilómetros. A água utilizada para encher as salinas vem de um poço com 9 metros de profundidade e é a mais salgada que a água do mar. E tu, sabias da existência destas salinas?